Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e nesta manhã de sábado o nosso convidado é o doutor Evandro Pelarim. O doutor Evandro Pelarim é juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude aqui em São José do Rio Preto, além de juiz coordenador do DECRIN, que cuida dos presos aqui. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Tedesca. Olha, é uma honra recebê-lo aqui, doutor. E a gente sabe aí das suas decisões, a gente sabe do seu empenho, do seu envolvimento, assim, que deixa o gabinete e vai aí a campo pra poder enfrentar e defender o menor, principalmente. E temos aquela decisão lá do doutor Evandro Pelarim, lá de Fernandópolis, quando fez o toque de recolher, que aí eu acho que o doutor ficou conhecido nacionalmente por conta dessa decisão. Doutor, vamos falar um pouquinho desse assunto? Vamos lá. Como é que é essa história aí do, da importância, foi fundamental, não foi, foi o, assim, como é que o doutor avalia? O juiz da infância e da juventude, por lei, ele tem uma, uma responsabilidade muito forte nas costas, porque a lei, o ECA, diz assim, não tem nenhuma lei no ordenamento que diz o que o ECA prescreve. A autoridade desta lei é o juiz da infância e juventude. Está escrito no artigo 146 e determina que o juiz tome providências. Então, o juiz não fica parado, esperando ser acionado pelo promotor, pelo advogado. O juiz tem que agir, segundo a lei. E lá em Fernandópolis, havia uma situação muito grave de crianças e, principalmente, adolescentes nas ruas, altas horas da noite, ingerindo bebidas alcoólicas, etc. Não é uma paisagem, não pode ser interpretado como algo natural. Então, nós pedimos para o Conselho Tutelar, acompanhado das polícias, para abordar, evidentemente, não é abordar como se fossem criminosos, mas abordar como cidadão, nossa moral do Estado diferente, não tratando ninguém por elemento, pelo nome, enfim. E essas menores eram levados até o Conselho Tutelar e ali, então, nós encaminhávamos aos pais algo que está na lei, no artigo 101 do ECA. Quer dizer, não teve nenhum abuso, nada assim. Não, e nada inventar roda. Sensacionalismo, não inventou a roda. Nem inventar a roda. Está na lei. E ali, muitos pais a gente orientava, depois fazia as oficinas com o pai, porque o pai fala, não tem problema com o meu filho, não consigo, não tem problema pai, a justiça está para ajudar pai e mãe. Então, a gente fazia as orientações, etc. Agora, se voltasse naquela situação, aí já pode configurar negligência, né? E aí os pais eram processados. Mas, doutor, não bastava o menor estar na rua e ser conduzido? Ele deveria estar fazendo alguma conduta? Como é que era lá na prática? A lei diz assim, situação de risco, situação de risco. Se ele tiver um ambiente lá, que está todo mundo bebendo, aquela farra toda, seria uma situação de risco. Exato. Nós adultos, nós não podemos invocar privilégio de inocência. Nós somos maliciosos. Nós sabemos que uma adolescente, uma hora da manhã, sem os pais, onde há bebidas alcoólicas e distribuindo drogas, ele não vai estar conversando sobre a aula de matemática, né? Nós não podemos. É dificilmente. É dificilmente, né? Quer dizer, pode acontecer. Agora, você chega lá, vê um adolescente nesse ambiente com um copo na mão de bebida alcoólica, ele vai estar discutindo... Não vai estar. É situação de risco. Então, quer dizer, não é simplesmente um toque de recolher contra o menor. Não. É uma situação de risco. É risco. Que ele se encontrava e aí ele era, gentilmente, como o doutor disso, né? Sim. Conduzido até os pais. E entregue aos pais. Entregue aos pais. Entregue aos pais. Mas isso gerou uma polêmica muito grande. Sim, sim. E como é que o doutor lidar com essa situação, assim, quando alguém fala assim, mas olha lá, o seu juiz, não sei o quê. Olha, Tede, nós trabalhamos durante sete anos e o que importa para nós da justiça é o resultado efetivo do cumprimento da lei, né? O que que diz a lei? Que nós temos que proteger a criança e o adolescente. Proteger não é passar a mão na cabeça. Proteger, muitas vezes, dizer não. É mostrar um caminho, uma conduta, né? Então, nós saímos e aí números também nós temos para todo lado, mas nós pegamos os números da vara da infância e pegamos os números de atos infracionais. Crimes, 2005, quando começamos, até 2012, quando terminamos. Fernandópolis. Números de internações, adolescentes envolvidos com atos infracionais, até o fim. Então, nós saímos de 15, 20 internações, em média, chegamos a 2012, a 2012, perdão, zero. Não tivemos uma internação, tivemos internações provisórias. Quer dizer, deu uma preensão de menor que fosse o caso de ser internado na casa. Nada. Então, é claro que teve muitas contradições, né? Mas é dever do juiz também conversar. Muitos adolescentes queriam falar comigo, eu vi até Rotary, Lions, bairros, vamos conversar, explicar e justificar porque que nós estamos fazendo de acordo com a lei. Não tem problema nenhum. Doutor, mas uma coisa que eu penso que foi muito bem esclarecida aqui é que essa é o que está na lei do ECA, que é a autoridade é o juiz e ele não tem que ficar só no gabinete, não é isso? É, a nossa interpretação é essa, é um juiz muito de fato, né? Não é um juiz de direito e que fica como um burocrata, né? Atrás ali. É um juiz que tem que tomar consciência das condições das crianças e dos adolescentes e outra, né? Teresco, isso tem que ser bem dito. O nome é vara da infância e juventude, não é vara de adulto, nós não estamos ali para ver suscetibilidade do adulto, o que que o adulto acha, ele pensa, não, nós estamos ali para ouvir a criança, para ouvir o adolescente e ouvi-los e no sentido de dar a eles educação, saúde, quer dizer, esses encaminhamentos básicos da da criança e do adolescente. Doutor, e pegando um gancho dessas decisões aí polêmicas, essas coisas que geram muitas, questão da vacina, doutor, como é que é a história da 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 vacina? Como é que o doutor enxerga a obrigação, por exemplo, da vacina de menores? Tá na lei, artigo onze, parágrafo segundo do ECA, a vacinação de crianças é obrigatória nos casos recomendados pela autoridade sanitária, ponto. Não tem o que discutir. Mas aí inclui a da covid, no seu entendimento? Qualquer vacina que foi recomendada pela autoridade de sanitária é obrigatória para crianças, aí não importa que tipo de vacina e juiz não não é médico, não não tem que ficar perquirindo eficácia, marca, etc. Se a autoridade, e as coisas têm que ser separadas, quem define isso é a autoridade sanitária? A autoridade sanitária definiu, é regra, tem que cumprir. Doutor, no caso da vacina, pelo fato da covid ser uma vacina experimental, o senhor acha que um pai que não vacina seu filho, ele tá sob algum risco? Esse termo é equivocado, não tem essa história de vacina experimental. Se a autoridade sanitária, como foi o caso, a Anvisa, disse que a vacina é recomendada, ela é obrigatória para crianças e adolescentes. Não há na lei brasileira, isso tem que ficar bem claro, poder de pai pleno sobre o filho. O pai não tem poder pleno sobre o filho no direito brasileiro. Isso é uma visão equivocada. Ah, o filho é meu, eu educo do jeito que você quiser. Não, você não vai levar o seu filho num local de reputação. Você não tem esse poder de fazer o que você quiser com a sua criança na lei brasileira. A lei brasileira é interventora, né? Ela ela traz, se abrir o ECA já nos primeiros artigos, você vai ver que você não tem disposição plena sobre os seus filhos. Na questão de saúde, é um, uma, uma consequência desse princípio. Você tem que seguir o que diz a autoridade sanitária. Sim, mas agora voltando, mas a vacina da covid não tá no calendário obrigatório das vacinas, como o Teto. Ela tá lá como uma vacina recomendada, mas não tá. É, mas aí são questões nuances jurídicas, mas deixar bem claro, o ECA, ele diz a vacina, a vacinação obrigatória nos casos recomendados pela autoridade sanitária, ponto. E hierarquia de leis, constituição, leis, normas, etc. Nós não podemos pegar uma norma e sobrepor na hierarquia das leis acima da lei. A norma diz que não, a lei, ela previu alguma outra condição pra aplicação da vacinação obrigatória? Não, esse é o texto que tá lá na lei. Isso é um princípio base de hierarquia de leis da pirâmide keuziniana, né? Quer dizer, não tem muito o que discutir. Então, na nossa visão, é uma, 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 uma questão jurídica relativamente simples de se entender. E esse é o entendimento que o doutor aplica. Agora. E teve alguns casos assim na prática? Agora, é evidente que a justiça também não tá lá pra ser uma palmatória, punição, não é assim, a gente orienta. Então, toda vez que a gente recebe uma comunicação das escolas, principalmente, porque as escolas exigem o comprovante de vacinação, né? E, ó, tal pai não vacinou e tal, o que que a gente faz? Chama, meu senhor, minha senhora, ó, tem que vacinar o seu filho, né? Tem que, ah, doutor, então tá, a maioria, pra não dizer, cem por cento, assim que é chamado, vai, vacina. Sabe? Sobram poucos os casos em que os pais são, eu me lembro, assim, de contar no dedo que foi punido com multas e tal, porque não vacinou. Porque, doutor, já entrevistei aqui, por exemplo, a doutora Anísia Yamaguchi, que é uma médica lá do Ciro, infectologista, e ela, e ela não recomenda, não é uma recomendação sanitária oficial do governo, mas ela, como médica, ela disse, olha, não recomendo. É. E como é que a justiça vê isso daí? Então, a, a nossa, a nossa área de atuação não é a medicina, a nossa área de atuação é a lei, a legislação, a gente olha o que tá escrito na lei. Agora, quem é que determina se essa vacina é recomendada ou não? É a Anvisa. A Anvisa recomendou? A obrigatória. Não, porque o que me chama a atenção da vacina, é claro, não tô fazendo campanha contra a vacina aqui não, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, eu tomei a vacina da febre amarela e vou fazer uma viagem agora internacional, tem que tirar e tal, fui tomar a segunda dose, depois de dez anos. Pra minha surpresa, a vacina da febre amarela, ou contra a febre amarela, prorrogou-se pra vinte anos, não precisei tomar a segunda dose, de dez anos. E o da Covid, o que me parece, assim, que a gente, né, do jeito leigo de ver as coisas, é que você toma uma dose, duas doses, três doses, quatro doses e os casos continuam, aí não é uma vacina que imuniza, mas que ameniza. Então, isso, essa coisa me deixa um pouco em dúvida, por isso que eu levantei essa questão, doutor. É, eu acho que, é claro que a gente também... E é importante o senhor falar, porque é raro a população que tá nos assistindo, ter oportunidade de ver um juiz de direito num programa de televisão falando de um assunto tão importante. sim. É claro que na medicina, Tedesco, assim como você disse, que trouxe uma médica aqui, você, com certeza, você vai trazer vários que vão dizer no sentido contrário também. Não, já trouxe também, já trouxe. No sentido contrário também. Meu amigo, doutor Carlos Caldeira, falou totalmente contrário, vacina, vacina, vacina. Então, agora, nós, o juiz da infância e da juventude, eu repito, lá é a vara da criança, lá não é a vara do adulto, não interessa o que o adulto pensa. Não, vale o que tá no ECA e o que é bom pra criança que tá na lei. E a lei fala que tem que ser a autoridade que define isso, com todo respeito, não é a doutora X, doutor Y, doutor não sei o quê. É o juiz. Anvisa. Anvisa. Anvisa definiu. O juiz aplica. Aplica. Tá certo. Doutor, nós vamos pra um breve intervalo e a gente volta já. Você que tá em casa, não saia daí que a gente volta num minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô, vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado, o que a notícia você vê primeiro aqui, SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com Amida Filizola, no sofá mais famoso do interior, SBT em você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso, SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2, conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo pra ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta, o nosso convidado é o doutor Evandro Pelarin, juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude aqui de São José do Rio Preto. Doutor Evandro, a gente falava da vacina e as pessoas, acho que é importante quem está nos assistindo saber um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho, doutor, dessa vocação para o direito, como é que o doutor se formou, qual foi a faculdade, enfim. Eu me formei na Universidade Estadual Paulista, Unesp de Franca. Tua belíssima cidade. É, belíssima, enfim, uma ótima faculdade. Eu fui para São Paulo logo em seguida, prestei o concurso da magistratura e tomei posse em março de 1997. Então, eu estou há 25 anos na carreira, passei por Estrada do Oeste, Fernandópolis e agora estou aqui em São José do Rio Preto desde 2015, né? Hoje trabalho como titular da Vara da Infância e Juventude e também acumula função de juiz de execução criminal, cuidando de presos, né? Junto com outros dois colegas, os presos que estão no regime fechado e semiaberto aqui na nossa região de São José do Rio Preto. É, o doutor estava falando que o DECRIN é diferentemente da VEC, o DECRIN cuida do semiaberto e do fechado. Exato, nós cuidamos de todos os presos que estão no regime fechado e semiaberto e a Vara de Execução Criminal cuida dos presos que estão no regime aberto e daqueles presos que estão no regime fechado, mas de processos antigos ainda no papel. Ah, sim, no físico. No físico, já o DECRIN é só processo 100% digital. E eu vou revelar aqui, o doutor é nascido em Jales e mais se considera um cidadão de Castilândia, Mato Grossense. Eu sou Mato Grossense, porque fui criado lá em Castilândia, né? No Mato Grosso do Sul e minhas raízes estão todas lá. E a gente falava da importância da beleza que é essa região, tanto que está crescendo, desenvolvendo. Doutor, execução de preso. Às vezes as pessoas ficam em casa, vendo a televisão, ah, saídinha de preso, onde é civil, vai sair preso. Está na lei, né, doutor? É, está na lei. O juiz, ele cumpre lei, né? A gente está aqui, acho um espaço belíssimo para a gente estar sempre comentando, mas juiz não é comentarista de realidade, juiz é cumpridor de lei. Sim, e a lei brasileira. E fala nos autos, né? E fala nos autos, e decide nos autos, né? Então, a lei diz que tem essas cinco saídas por ano, nós cumprimos, enfim. Agora, a gente tem que cumprir também, e aqui nós temos o projeto Vida, né? Que nós temos o, todos os presos, nós temos um app nos celulares dos policiais, quando eles estão de saída, os policiais têm a geolocalização de onde eles devem estar. Vão lá, visita. Não está, só apertar um botão, a gente já recebe. Mas isso, isso é daqui, da sua coordenação, esse app, ou é do Estado? Ele começou em Ribeirão Preto, mas nós aqui aceleramos no final do ano. Gostaram? Gostamos da ideia? Gostamos da ideia. Então, hoje, nós, satisfatoriamente dizendo isso, nós, na nossa região, é a mais avançada no Estado nessa fiscalização. Que fiscaliza o preso quando ele está em saídinha, ou quando ele está no regime semiaberto. É, os presos em saídinha são sempre o que estão no semiaberto, o regime fechado não tem saída. Não tem saída. Quer dizer, e faz parte da ressocialização do preso. É, o sistema brasileiro adotou essa questão da progressão de penas. Se está certo ou está errado, muita gente contesta isso, porque não é um modelo todo nosso próprio, né? Mas é o que está aí. Então, o que está aí, vamos cumprir da melhor forma. E essa questão do indulto natalino, que faz tempo que não tem um indulto natalino, assim, que favoreça um pouco o sentenciado, talvez, de um crime mais leve. O último, acho que foi do Temer, de 2017. Sim, sim, foi do Temer. Foi do Temer. É, os indultos, né, geralmente são concedidos, mas não para presos em crimes hediondos, estupro, homicídio. Sim, para crimes mais leves. Para crimes mais leves. Sem violência. Sem violência à pessoa, geralmente, nessa forma. Está certo. O doutor vê isso como bons olhos. Olha, está na lei, né? E aí, o indulto é uma prerrogativa do presidente da República, né? E indulto ou graça depende dele, quer dizer, é uma vontade política. Agora, se ele adota, nós temos que cumprir também, né? Está certo. Doutor, agora, um outro assunto que foi muito falado essa semana, que é essa questão, esse dinamismo do doutor Evandro Pelarim, de ir lá e constatar as coisas assim, meio que na realidade, na prática, vai lá ver. Sobre a tal da Cracolândia, que está se tornando alguns pontos da cidade aqui de Rio Preto. Porque eu tenho andado pela rua e tenho observado o número de moradores de rua aumentando demasiadamente na nossa cidade. Eu não sei onde está o problema, se outros prefeitos estão pagando passagem para vir para cá, ou se aqui tem um acolhimento que essas pessoas ficam. O que o doutor pôde vislumbrar aí nessa visita que andou fazendo, doutor? Bom, primeiro, eu, como cidadão Rio Pretense, pela Câmara, inclusive... Aliás, como cidadão, você foi homenageado como cidadão de Estrela do Oeste. Quer dizer, são várias homenagens como cidadão. Então, mas aí é um compromisso, né? Certo. Se você vincula com a cidade, eu entendo, assim, que nós temos o compromisso de trabalhar pela cidade. E também foi homenageado aqui como cidadão Rio Pretense. Então, nós temos esse compromisso com o senhor José do Rio Preto. Tá certo. E o prefeito municipal me chamou e pediu, né? Eu falei, ó, prefeito, tem criança e adolescente? Não deve ter, porque se tem, a gente vai atuar imediatamente. Nessa da Cracolândia que a gente chama. Qualquer lugar da cidade. Censo de urgência é o que está no Estatuto da Criança e Adolescente e o que nós cumprimos. Se a gente recebe uma ligação, tem uma criança aqui no semáforo, nós vamos imediatamente, pega e não tem muita conversa também, não. E mesmo que a criança estiver com o pai dela lá, pedindo alguma coisa. Pedindo esmola, não existe isso. Isso aí não é condição digna para criança e adolescente ficar esmolando. Isso não existe. Então, a gente leva, acolhe, dá todo o amparo, trabalha com a família e vai. Então, esse é o nosso sentido de ver a realidade. E pessoas em situação de rua, há uma complexidade muito grande. Tem gente de todo jeito ali. Agora, tem um grupo de pessoas em situação de rua que são usuários dependentes químicos graves e sérios. É um problema muito urgente. E o prefeito nos pediu para trabalhar junto, para estar junto. Falei, prefeito, o senhor é a autoridade máxima da cidade. O senhor está pedindo. É um dever do cidadão, qualquer que seja um, se é juiz, não interessa. É um dever, nós vamos atuar sim, prefeito. Pode contar conosco. Agora, nós atuamos com senso de urgência e ação. A gente não vai estar lá para discutir, para ficar comentando a realidade. Não é assim que trabalha a justiça, ainda mais a justiça da infância e juventude. Então, nós, eu já fui, já fui debaixo do viaduto João Mesquita, já fui em vários, andei pela noite, madrugada. Enfim, tenho muitas dúvidas, mas já tenho algumas certezas sobre esse tema. Sério, doutor? E quer adiantar alguma coisa aqui? Adianto, claro. Uma das certezas. Nós não podemos entregar comida pronta para as pessoas em situação de rua, ali na rua. Isso não ajuda a resolver o problema, isso, ao contrário, favorece aquela situação em que muitos estão na miséria e numa situação deplorável. Então, o que a gente tem pedido para a sociedade? Você quer fazer uma boa ação e doar para moradores de rua Alimento? Ótimo. Entregue no Centro Pop, entregue no Albergue, entregue na Madre Tereza de Calcutá. Tem várias instituições que você pode ir lá e eles precisam também, eles precisam dessa doação. Agora, não entregue na rua, não faça isso. Nós constatamos... Isso fomenta o morador de rua a permanecer na rua? Olha, nós constatamos moradores de rua que pegam a marmita e vendem para pessoas que estão no centro mais pobres, que não são em situação de rua, vendem por R$ 2, R$ 3... E vai comprar droga. E vai comprar droga. Muitos, nós encontramos marmitas fechadas ali de madrugada, debaixo do viaduto, estragando a comida. Poluindo a cidade. Poluindo a cidade, restos da marmita ali, enfim, eu tenho fotos, fiz vídeos, enfim, de todos ali, posso mostrar, demonstrar. Então, nesse primeiro momento, nós estamos orientando a comunidade, só que depois da orientação vem... A punição. Ação. Mas é importante, doutor, porque muita gente acha que está fazendo o bem. Exatamente. Eu, por exemplo, talvez antes dessa nossa conversa, se eu fizesse uma ação dessa, de levar comida para o rapaz que está lá, no meu coração, eu estou achando que eu estou fazendo o bem. Sim, sim. Não são pessoas que estão mal intencionadas, mas acaba fomentando uma situação de rua, alimentando de uma certa forma esse consumo de droga, porque se o cara pega a comida, vende a comida e compra a droga, então é importantíssima essa orientação. E qual o projeto, qual que é a ideia, o que vai ser feito aí para os próximos dias? Isso. Olha, agora, outra linha nossa é energizar os serviços públicos já existentes. Então, nós temos bons serviços em Rio Preto, na Secretaria de Saúde, Assistência Social, mas nós entendemos que a nossa energia e o nosso senso de urgência que nós temos na vara da infância, que nós podemos emprestar um pouco isso. Por que eu digo isso? Porque ali à noite, de madrugada, conversei com algumas pessoas que estavam sob o efeito de drogas. Naquele momento, elas... O doutor foi lá e conversou com a pessoa? Conversei com vários, né? Com a pessoa a vida. E as pessoas disseram, doutor, se o senhor me arrumar um lugar para tratar, eu quero ir. Então, ela fala isso na hora que ela está ali. Depois, no outro dia, na hora que está a fessura, não vai. Mas nós temos que falar, ah, você é? Essa pessoa não é interditada, não é incapaz, não se presume em capacidade. Ela está sob efeito de drogas. Está lá. Você quer ir? Me acompanhe. É esse o nosso senso de urgência. Nós não podemos falar para ela, ah, se você quer ir, ah, então você vai beber amanhã ou depois. Não, vamos agora. Agora. Isso é interdizado. Então, é isso que a gente está tentando sensibilizar todo o nosso serviço municipal, para que a gente consiga fazer dessa forma, sem perder vínculos de atendimento médico, nada disso. Mas isso a gente precisa... Doutor, Madre Tereza de Calcutá. Eu fiz uma matéria lá. Fantástico o trabalho. Fantástico, fantástico. Agora, o que faz o município, propriamente dito? O albergue é mantido pelo município. Olha, o município faz muito. O município tem convênio com todas essas entidades. Albergue, Madre Tereza, dependem de recursos do município. Então, o município atua não só diretamente em ações diretas na rua, como indiretamente, mediante convênios e repasse de verbas para essas entidades. A Madre Tereza de Calcutá, por exemplo, eu estive lá ontem... Mas nenhuma dessas aí abriga o cidadão fora da rua. Abriga, abriga. A Madre Tereza tem vagas para homens, tem vagas para mulheres, vagas para mulheres. Passarem a noite lá? Não só passarem a noite. Pessoas que estão livres das drogas e não têm para onde ir e precisam de um tratamento médico, estão aqui, enfim, tem lugar lá para ficar. E mais, a Madre Tereza está com um projeto fantástico e que nós vamos juntar e aderir, que é o seguinte, containers na rodoviária, as pessoas que chegam aqui com destino para outros lugares, mas com passagem só daqui, o pessoal vai ajudar a comprar a passagem, não o dinheiro, para que a pessoa siga a viagem, porque há muitas pessoas que vêm só com passagem para Rio Preto... E fica por aqui. Fica por aqui. Isso não é assim. A cidade é muito querida. É muito querida. Mas nós temos que cuidar com responsabilidade. Mas, doutor, eu diria o seguinte, por exemplo, uma cidade, são sete presídios que o doutor é juiz, de sete presídios que a vara, que o decrim cuida, a cidade tem hospital, a cidade tem cadeia, a cidade tem escola, a cidade tem creche, mas o que o município oferece em termos de um abrigo, não só o albergue, porque o albergue é muito antigo, esse albergue noturno, o albergue noturno. Eu acho que ele está um pouco obsoleto, ele ficou pequeno, porque a cidade cresceu demais. Mas não existe na cidade, no município, um prédio, um espaço realmente que a gente possa dizer, não, não temos moradores de rua, porque eles são todos acolhidos aqui e imediatamente já vai para um lugar amplo. Não existe isso na cidade. Não. Não era o caso de um município ter isso? Não. Hoje a política de atendimento, o que acontece? Muitas dessas pessoas que estão ali, tem de muito complexo, tem pessoas de todo jeito, em situação de rua. Essas pessoas, muitas vezes, quando vão para esses locais onde tem que ter regra, não se adaptam e não ficam. Então, há hoje um entendimento, inclusive o doutor Júlio Tannone, que é o defensor, está nos ajudando muito com ideias, com ações. Ele deu uma ideia do município de Franca, que são as moradias. Então, mas assim, não é uma casa linda, bonita, não sei. Não, é uma edícula, alguma coisa simples que o município possa ajudar com valores baixos, em que essa pessoa que está ali, ela vai ficar no seu espaço, no espaço privado, enfim. Vai se sentir em casa. Isso. E a vara da infância já tem alguns imóveis que são usados por traficantes e que são abandonados e tal, e a vara da infância está de olho para exatamente fazer essa destinação para moradia. Para moradia. Para abrigar o morador de rua. Exatamente. Então, nós vamos também trabalhar nesse projeto. Enfim, há uma gama, Tedesco, muito forte de atendimentos, né? Ou a gente precisa ajudar nessa, é isso no nosso sentido. De urgência, mas de ajuda. Eu gostei dessa fala. A vara da infância e da juventude está de olho nessa situação, né, doutor? Doutor, o nosso programa está chegando ao final. Se o senhor quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Não, agradeço esse espaço para nós, da justiça. É sempre muito bom poder ter esse espaço para esclarecer as pessoas, para mostrar que nós estamos aí trabalhando, é difícil, são vários problemas. Mas agora, algo muito importante, a justiça não se omite, né? Então, toda vez que somos chamados pela sociedade, principalmente pelo prefeito, como nesse caso, por qualquer pessoa da comunidade, a justiça não se omite. Nós vamos estar lá presente. Tá certo. Doutor, uma honra recebê-lo aqui. Sucesso nessa sua brilhante carreira da magistratura. E o SBT sempre trazendo aí as novidades para você que está em casa. E o Pódio Doutor fica por aqui. Um excelente sábado, uma ótima semana e até sábado que vem.